A família, os amigos, eles sempre vão vir primeiro Eu sei que a lealdade, ela queima que nem o isqueiro Você não pode deixar pagar, não mesmo Por isso que essa vadia não me engana J.I.S. Penta, ele não é criança Eu não nasci ontem, eu sei quem me ama Meus cria tão sempre comigo Na roda como eu cria Ultimamente zero humor ao pavadia Usando meu prato a patissão e são vampiras Usupadora quer sugar minha energia E aí, eu sou roda como eu cria Ultimamente zero humor ao pavadia Usando meu prato a patissão e são vampiras Usupadora quer sugar minha energia Falei com essa louca, mas uma vez que eu não tava vendo Ela continua me provocando, só faz um desvio Só porque a amiga dela tava buscando pra mim Ela tá lá ali, que me beijosa e eu já percebi Só que ela também é guixosa e eu já percebi E com o meu olho dá pra fora pra fazer Isso não vale quase impossível, eu tô rindo sozinho Ela chama o Uber lá pra casa, ela só me subiu Será que é Tia, minha amizinha da vontade Sempre vou fazer essa pavadia, sem te saudar Ela não tá sempre, me cansa de ferro e de quem Tô no preto tatuado, sempre é trem Ela sabe que eu nunca perco, foda Pronto É minha... É minha amizinha da vontade